Alô, pessoal, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Pessoal, hoje eu vou dizer para vocês como ficar jovem aos 60 anos. Como ficar jovem aos 60 anos. Eu não vou contar a história de ninguém, eu não vou inventar nenhuma fake news, eu vou falar de mim, pessoal. Eu, Homero Roberge, jornalista Homero Roberge, hoje eu estou com 64 anos e março de 2020 eu faço 65 anos e me sinto muito jovem, me sinto um garotão, me sinto como se eu tivesse um 35 anos. E eu vou ensinar isso para vocês, essa experiência pessoal, essa experiência que acontece comigo, que está acontecendo, o que eu faço para me manter nessa jovialidade. Eu sei que o rosto, às vezes, não ajuda muito, mas, né? Minha barba está um pouco branca, o cabelo um pouco branco, mas o importante é a jovialidade, né? Estou jovem, estou dinâmico, estou vivendo em plena atividade a minha vida, minha vida está em plena atividade. Então, eu vou passar para vocês tudo o que eu faço para me manter ativo, me manter sempre jovem, pelo menos aqui dentro eu sou um jovem, eu sou como se eu tivesse uns 35 anos, apesar dos meus 64 anos. Eu vou passar isso para vocês aqui no meu vídeo, essa minha experiência, essa minha vivência, essa minha vida que eu estou levando até agora. Enquanto isso, pessoal, dê uma escrevidinha aí no meu canal, escrevidinha no meu canal, inscreva-se aí no canal Homero Roperge, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, dê uma força aqui para esse jovem manter esse canal por muito e muito tempo. Vejam bem, eu pratico algumas coisas para me manter ativo, me manter sempre nessa jovialidade, sempre jovem, sempre ativo. Veja bem, eu sou uma pessoa que não tomo refrigerante de espécie alguma, não tomo refrigerante, nenhum tipo de refrigerante, eu não como carne vermelha, a carne vermelha para mim é um veneno, eu não como pão, nenhum tipo de pão, eu não como pão, eu não como nada que tenha açúcar, nada doce, o meu café, eu tomo café, sim, eu tomo café com estévia, eu tomo café com estévia, eu como um tipo de pão, pessoal, eu digo que não como nenhum pão, mas eu não como pão que tenha glúten, eu como pão sem glúten, e eu tomo café de manhã com bananas, eu como cinco bananas com o meu café da manhã, e depois eu tomo com leite de soja, uma ração humana que é composto com a base de quinoa, gerlim, aveia, enfim. Então, essa atividade que eu tenho, eu estou com 64 anos, em 1996 para 97 eu me formei em jornalismo, e depois, já bem adiante, já quando eu estava com 55 anos, eu entrei na faculdade de história, eu comecei a fazer a faculdade de história, me formei também em história. E uma colega minha de trabalho, mas que força de vontade, fazendo história a essa altura do campeonato, que altura do campeonato? A vida segue, pessoal, a gente não pode, a maioria dos meus amigos da minha idade, meus amigos de infância, estão aposentados, a vida está tranquila, a vida está pacata, a vida está boa, não, a gente não pode parar, se parou, tudo acaba, não é verdade, parou, acaba. Eu mantenho essa jovialidade sempre, eu me formei em história aos 55 anos, fiz a faculdade de história, fiz pós-graduação, duas pós-graduações, mestrado, doutorado, essa atividade, leio bastante livro, uma média de 4 a 5 livros por mês, para ativar o meu cérebro. Eu sou faixa preta em Karate, Shotokan, segundo Dan, mas hoje eu vou mais devagar devido ao tempo, não tenho muito tempo de ir na academia, de vez em quando eu vou na academia, mas eu caminho de segunda a sexta-feira, eu faço a minha caminhada de segunda a sexta-feira, religiosamente, pode chover, pode estar um sol forte, eu caminho essa caminhada de 7 quilômetros, mais ou menos, massageio o cérebro, massageio o coração, faz o sangue circular melhor. E uma das coisas mais importantes que eu faço também, para manter sempre essa atividade, manter a aparência, pode ser que vocês digam, não, pode ser, mas aqui dentro, eu sou muito jovem, eu faço reposição hormonal, e faz já uns 4 a 5 anos que eu estou fazendo reposição hormonal, porque o homem, quando chega a uma determinada idade, a testosterona, ela vai declinando e o homem vai ficando meio devagar, aquela coisa, então a gente tem que fazer uma reposição hormonal, eu faço minha reposição hormonal, orientado pelo meu médico, doutor Daniel, grande urologista, faço check-up com ele todo ano, e ele controla a minha testosterona, eu faço essa minha reposição hormonal, eu tomo alguns complementos, como ômega 3, magnésio, para cuidar bem do coração, magnésio, o magnésio cuida bem do seu coração, eu não como nada frito com óleo, o óleo é um grande veneno para o nosso coração, o óleo, ele plastifica o nosso coração, muitas pessoas aí, fazem academia, caminho, tem uma vida ativa, uma vida saudável, e dá um infarto, fulminante morre, por quê? Come fritura, olha, aquele pastel de feira, aquele óleo que vai sendo reciclado, por muito e muito tempo, eu como banana frita, eu como ovos fritos, eu como todos os dias, 3 a 4 ovos por dia, com frito na banha de porco, ou no óleo de coco, eu como de manhã, depois do meu café, com banana frita, e a quinoa, eu como uma colherada de óleo de coco, e faço isso à noite também, então tudo isso somando com a atividade, com atividade intelectual, atividade física, e a reposição hormonal, o magnésio, e o ômega 3, isso vai te mantendo com a atividade, o teu coração em dia, o teu colesterol em dia, a tua vida em dia, longe de cigarro, longe de bebidas alcoólicas, longe de refrigerante, longe de pipoca, pipoca de micro onda, tudo isso, são gorduras saturadas, que matam a pessoa, então pessoal, vejam bem, fazendo reposição hormonal, tanto o homem quanto a mulher, tem que manter o seu hormônio, sempre em dia, o homem principalmente, a mulher sempre se cuida mais, na menopausa, ela começa a se cuidar, o homem não, o homem não tem esse hábito, de se cuidar, então, a partir de agora, cuide-se pessoal, você que está acompanhando aí, o meu canal, o canal Homero Roberge, cuide-se, faça a sua reposição hormonal, procure o seu médico, o seu urologista, não estou fazendo aqui propaganda para o doutor Daniel, mas é o meu médico, um excelente médico, reposição hormonal, tome o seu ômega 3, magnésio, eu tomo também, um determinado tempo, cálcio, depois eu paro, depois eu continuo também, uma reposição de cálcio, de magnésio, para sempre, os ossos, o coração, o sangue, a pele, e a vida está em atividade, fique longe dos pães, do açúcar, do refrigerante, do cigarro, da vida sedentária, essa é uma pequena dica aqui do Homero Roberge, desse jornalista que está com 64 anos, mas uma vida aqui, como se eu tivesse 35 anos, uma vida ativa, uma vida pautada, longe da ostracismo, longe dos bichos que prejudicam a nossa saúde, espero que tenham gostado, estou aqui para levar sempre uma informação, hoje levo uma experiência pessoal, para as pessoas se manterem sempre jovem, sabe que hoje a ciência, ela está prologando a nossa vida, quando a gente era gurizão, eu na minha época, quando era guri, o meu pai quando tinha 35, 40 anos, a gente achava que era idoso, não é verdade? O homem já se achava idoso, ficava aquele bigodinho, chapéuzinho, e pronto, ficava jogando dominó com os amigos, na pracinha, nos bares, hoje não, hoje o homem com 64, 70 anos, de 80 anos ainda, ali está firme e forte, tendo uma vida para frente, uma vida ativa em todos os sentidos, eu levo uma vida ativa em todos os sentidos, pessoal, então, um abraço, um abraço, fique ligado aqui no canal Homero Robége, que eu estou sempre trazendo uma novidade, então, não esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar com seus amigos, deixar aquele like, um abraço, pessoal, vida ativa, até o próximo vídeo, tchau, pessoal, até lá. Tchau,